Agora de concurso, o governo aqui do Paraná divulgou o nome dos aprovados na prova objetiva do concurso público da Polícia Científica. São 54 vagas entre nível médio e superior. A lista dos aprovados pode ser conferida no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Foram aprovados na prova objetiva aqueles candidatos com no mínimo 50% do total de pontos e que não tenham zerado as provas nas áreas de conhecimento. A partir de hoje, está aberta a fase de recursos para os candidatos. Depois, será feita a correção das provas discursivas e, então, o chamamento para avaliação de títulos. A última fase tem uma avaliação psicológica de caráter eliminatório, só que ainda não tem data para essas próximas fases. A carga de trabalho desse concurso aí varia de 20, vai de 20, né? Na verdade, é de 20, desculpa, gente, ou de 40 horas por semana. E os salários vão de 3.100 reais até 9.260 reais. Bom, para quem conseguiu passar, né?